Hora do Faro Hora do Faro tá de volta, gente, chegou o grande momento das dicas do nosso querido consultor de moda, o Gustavo Sartre Afinal, Gustavo, eu adoro falar essa frase, o estilo e a imagem são muito importantes, não é isso? Pra todo mundo, sem dúvida, boa tarde, boa tarde pra você de casa Hoje eu vou falar de uma tendência desse verão que muita gente ainda não se acostumou com ela É o mix de estilos, vamos ver o look da Fernanda, você já vai entender, Faro Então ela tá usando lá um vestido de malha, que é super versátil Com um boné, que é uma peça super casual E um sapato Oxford Na verdade, é justamente essa mistura de estilos que você pode fazer a partir desse verão Esse vestido também pode ser usado como mini veste, com legging por baixo, por exemplo Até com shortinho jeans, de repente você coloca ele mais curto um pouco A ideia é misturar estilos Esse vestido aí é super barato, sabe quanto, Faro? Quanto esse vestido, Gustavo? R$19,99 Gente, é muito barato É muito barato No caso da moda masculina, a gente tá vendo ali com o Mariano Voltaram as estampas grandes nas camisetas Com um detalhe, a manga da camiseta é mais ajustadinha e um pouco mais curta Tá vendo como a gente tá vendo lá Acabou aquelas camisetas com manga larga demais Você de casa se atualize aí pra ficar na moda também, no mundo da moda masculina Boa, Gustavo, adorei as dicas E olha, gente, só no Torra Torra você encontra tudo pra você ficar na moda com ofertas inacreditáveis E mais, hein? Renove a sua casa com preços de arrasar em todo o setor de cama, mesa e banho E com o cartão Torra você parcela suas compras em até 10 vezes fixas E a última parcela, gente, é grátis Então acesse agora mesmo Torratorra.com.br E saiba mais Torra Torra, a moda do preço baixo Valeu, Gustavo Valeu, até a próxima Vamos voltar lá pra Portugal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau